E olha essa imagem, que coisa mais fofa! Todas as roupinhas RN do Tom lavadinhas. Só não tem cheirinho de amaciante porque a gente lavou com sabão neutro, né? Porque senão ia ter um cheirinho de bebê se dependesse por mim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o enxoval do Tom completo. Tudo o que ele tem nesse exato momento. Estamos em março, ele vai nascer em maio. Então eu vou mostrar tudo que eu comprei até agora. Vamos ver como é que está o quarto da criança. Aqui está todo o enxoval, tudo que o Tom tenta, nem dessas malas, dessas caixas. A gente vai mostrar tudinho pra vocês, tá? Carrinho, a gente já mostrou, mas tem bercinho também. Detalhe, estamos em obra ainda. Essa semana a gente quebrou aqui, ó. Por quê? Pra eu explicar pra vocês. O ar-condicionado aqui no quarto do Tom, ele era lá naquela parede. Mas por conta do projeto, enfim, algumas mudanças que a Morgana quis fazer, a gente teve que colocar o ar-condicionado aqui. Então a gente quebrou a parede, botou a estrutura do ar-condicionado pra cima e agora já está arrumando pra pintar de volta. Vamos subir uma hashtag aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, hashtag quartinho do Tom pronto logo, por favor. Pra ver se esse quarto fica pronto e eu faço o tour pra vocês. Vou mostrar o enxoval, a gente vai tirar tudo que tem ali, vai colocar lá no nosso quarto e mostrar tudo que tem. As roupinhas, bercinho. Chegou um berço portátil aqui pra nós. Eu fiz um enxoval personalizado, vou mostrar tudo. Olha só. E este aqui é o enxoval do nosso Tom. Eu acho que eu não esqueci de nada, porque era tudo que estava no quartinho dele. Então antes de começar, já deixa o seu like aí no vídeo. E agora, bora. Começar pelo quê? Pelos móveis? Cara, é muita coisa. Eu vou te falar. Eu acho que eu com 25 anos de idade, eu não tenho tanta coisa quanto essa criança tem. Tem bastante coisa, graças a Deus. Eu coloquei aqui todas as roupinhas que ele tem, ó, aqui na mala. Aqui tem algumas coisas. Eu vou mostrar as coisas que eu mais gosto do enxoval, tá? Detalhe, tem bastante roupinha que tu colocou pra lavar, né? Tem bastante roupinha pra lavar, né? Aquelas estão no varal. Vou começar pelos itens que eu mais gosto no enxoval. Começando pelo bercinho do Tom. Aquele berço que fica no quarto dos pais, sabe? É tipo de apoio o pessoal fala. Tipo de apoio, né? Esse berço aqui, ó, ele é da Multi Kids Baby. Ele é um berço 3 em 1. Porque ele é um berço, berço acoplável e cercado. E ele tem os pés de rodinha. Isso eu achei muito legal, porque ele quer colocar num canto, coloca. Quer movimentar, né? Fica fácil. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Tem bastante caixa. Esse aqui é da banheira, inclusive. Olha só que legal que tudo é. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ele tem esse colchãozinho aqui, ó, bem macio. A gente vai dar muito, tá? Muito esse berço. Tem muitos itens que eu já mostrei em outro vídeo. Esse aqui é um vídeo geralzão de tudo que ele tem mesmo. O que chegou recentemente, que eu ainda não tinha falado pra vocês, é algo muito essencial. A minha extratora de leite elétrica da Fisher Price. Ela é boa por quê? Uma, ela é elétrica. Dois, a gente pode usar quando, por exemplo, você tem muito leite, você pode estar extraindo leite. Se você tem pouco leite, você também usa ela pra dar mais leite ainda, sabe? Então eu vou usar, eu tenho certeza. E ela é muito linda, é bem prática. Eu abri já ela, ela é bem leve. É da Fisher Price, ó. Inclusive, eu tenho cupom de desconto. Eu vou deixar todas as informações aqui. Eu tenho cupom de desconto no site da Multikids, no site do meu carrinho, onde eu comprei meu carrinho, na Littet. Vou deixar tudo, tudo escrito aqui na tela pra vocês. E é um baita cupom pra renovar o enxoval. Ou pra comprar o enxoval do zero também, tá? Outro item que eu ganhei recentemente de uma seguidora. Olha que coisa mais fofa. Foi a última roupinha que eu ganhei. É muito linda, né? Foi essa daqui, ó. De tubarão, olha isso. De tubarão, baby shark. Olha a coisa fofa. E abre a boca ainda. A boca, ó, do tubarão. Muito, muito fofa. Todas essas roupinhas aqui eu preciso lavar, por isso que tá tudo aqui. E agora chegou a vez do papai. Então eu vou mostrar uma coisa que eu gosto, que é a cadeirinha pro carro. A gente já tinha mostrado. Por que você gosta? Ah, porque eu gosto de carro, então eu vou andar de carro comigo. E, cara, essa cadeirinha eu achei, tipo, maravilhosa e incrível. Porque ela tem muitas regulagens. Tipo, por exemplo, assim, ó. Ela tem a regulagem da criança ficar um pouquinho mais deitada. Ou ficar um pouquinho mais em pé. Ela tem um botão aqui, ó. Pra quando você coloca a criança no carro, dá pra girar a cadeirinha. Coloca a criança. Tipo assim, ó. Imagina que a porta do carro é aqui. Você gira a cadeirinha, coloca a criança, bota o cinto. E depois você gira ela na posição certa no banco. Então, cara, isso aqui é muito prático. Eu achei muito legal. Essa cadeirinha a gente escolheu ela porque o Tom vai usar muito. Desde recém-nascido até mais ou menos uns sete anos de idade. Então, amor... Ela é uma cadeirinha, assim, tipo, pra vida. É que nem como se fosse o primeiro carro do Tom. Porque... Não, pro primeiro carro é esse aqui, ó. É, esse é o primeiro carro. Ó, gente, o meu carro... Ó, gente, sério. O meu carrinho tá com o bebê conforto agora. Que ele vem separado, né? A gente já colocou o bebê conforto porque ele vai usar primeiro o bebê conforto do que os outros itens, né? Mas ele é muito lindo. Então, esse aqui é o primeiro carro e aquele lá é o segundo. É, mas esse ali vai durar muito mais tempo que esse, né? Porque ele, eu acho que aqui vai usar, tipo, muito mais anos do que o carrinho de bebê, né? Não, o que eu fiquei na dúvida agora é que, assim, ó. Tem a cadeirinha, né? Tipo, ela serve desde recém-nascido. Mas aqui também tem essa cadeirinha. E eu já vi, gente... É o bebê conforto. Bebê conforto. Sim. Mas... Esse aqui também vai pôr no carro. Ah, os dois dá pra botar no carro? Sim. Só que esse aqui, a cadeirinha não vai no carrinho, entendeu? E o bebê conforto você vai levar, tipo, no restaurante. Você vai levar ele, coloca na mesa. A cadeirinha não. A cadeirinha é pro carro. Então, a cadeirinha é específica. No carro. O bebê conforto é pra tu tirar do carrinho, levar nos lugares. Mas também dá pra andar no carro. Dá pra andar no carro também. Entendeu? Vocês já viram que o Tom tem até brinquedo? Nem nasceu, já sabe brincar. Olha que legal. Esse aqui é um cubo de atividades, ó. Que o bebê vai encaixando as pecinhas. E eu gosto de brinquedo que treina a mente da criança. Entendeu? Não é um brinquedo que não sai pra nada. Então, todos os brinquedos que eu comprei pro Tom até agora, eles treinam a mente. É, pro Tom eu quero priorizar dar muito brinquedo em vez, tipo, de celular, televisão. E aqui, ó, esse aqui ele vai tocar musiquinha. Só o que, amor? Cara, acho que criança ama esse, tá? Esse aqui ele toca musiquinha, faz barulhinho e tal. É bem legal também. Mas detalhe, a Morgana, ela tá... Será que ela tá ansiosa pro Tom crescer? Porque esse brinquedo é pra 18 meses. Esse aqui é pra 18 meses. Morgana, ele nem nasceu ainda, Morgana. Não, mas já tá tudo comprado. E essa daqui é a saída maternidade. Que vocês estavam ansiosos para ver a saída. Eu vou mostrar. Quem fez foi a minha amiga, a Franci. Cara, eu achei maravilhoso, né? Não, olha essa saída. Vocês vão ver que vai ser tudo personalizado. Eu tô na dúvida se esse menino vai nascer na Europa. Porque essa roupinha é muito europeu. Olha isso. Tá com cheiro de bebê. Deixa eu cheirar, amor. Deixa eu cheirar. Olha, a sigla de Tê, Tom. E esse aqui é o amanto, o coelho. Eu não sei o nome, mas ó, escrito Tom. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa, cara. Eu vou morder a bunda dele quando botar essa roupinha. É a primeira roupinha que ele vai usar. Coisa mais linda. Olha, eu sou o tipo de mãe que vou ter tudo personalizado pro Tom. Olha, amor. Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tudo. Escrito o nome dele. Esse aqui ninguém não vai saber o nome, entendeu? Tinha que fazer isso aí nos potes de casa, amor. É, porque daí ninguém rouba. Ninguém rouba, entendeu? Olha só, isso aqui é fraldinha de boca. Eu fiz várias fraldinhas de boca porque usa muito, né? Bebe baba bastante. Uma fraldinha de boca maiorzona, que é essa que usa no ombro, assim, ó. Cara, eu achei linda essa cor verdinha. Linda, né? E essa daqui é outra fraldinha de ombro. Um coeiro, uma mantinha, ó. E no azul também. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. E também no branco eu fiz também, ó. Esse aqui é o enxovar, ela acabou de chegar. E uma coisa que eu já não sabe pra que serve isso aqui. Pra que que tu acha? É um travesseiro? Não. Não é um simples travesseiro. Eu acho que é o travesseiro pro pai dormir. Esse aqui é o travesseiro pra usar lá na maternidade. Ai, meu Deus. No carrinho, sabe aquele carrinho que tem na maternidade? O bercinho? Então, daí aqui. Isso aqui é a toalhinha pra pôr junto. O lençol, porque eu não vou usar lençol do hospital. A saia da caminha dele da maternidade. E isso aqui são as roupinhas pra organizar. Tipo, a primeira roupa que ele vai usar. A segunda roupa que ele vai usar. E a terceira roupa que ele vai usar. Escrito Tom. Ele tá manchinho. Gente, eu tô apaixonada. Eu adoro essas coisas. Muito, muito fofo. Quem fez foi o pessoal do ateliê. Ela é clean. Ela é muito caprichosa, gente. Sério, olha esse bodado. Eu pedi pra ela branquinho. Bem simples. Porque eu gosto de quanto mais simples, melhor. Sabe? Bem clean. Ai, ficou perfeito. Cara, eu achei maravilhoso. Hoje mesmo eu já vou marquinhos. Juro, tá? Agora, tipo assim, eu tava falando essas coisas do parto. Me deu vontade de chorar, sabe? Gente, eu não me já adivinei. Eu me emocionei. Tá saída em cima do bodinho. Cara, parece que quando tu tava falando assim do bercinho e tal. Eu imaginei ele com isso daqui. Eu quase chorei, cara. Não, pensa. Vai ser muito mimado. Todos esses itens aqui. A nossa babá eletrônica, modificador de ar. Eu já mostrei e expliquei certinho no outro vídeo. Como que usa, como que funciona, tá? Esse aqui é muito legal. É um aquecedor. Ele não é só um aquecedor de mamadeira. Ele também é um aquecedor de papinha, tá? De alimento elétrico. Ele é muito bom. Esse aqui é muito legal porque como a gente tá sempre viajando, por exemplo, meus pais não moram aqui na minha cidade, moram em outra. A gente pode sempre levar, olha só. Além de ser um aquecedor de mamadeira, ele também tem um espremedor de frutas aqui dentro, ó. Ele vem com várias peças. E ele aquece as papinhas, alimentos, enfim. Eu acho que vai ser muito útil. Hoje a gente vai usar bastante ele porque ele é bem levinho, ó. Só ligar na tomada. E aqui também tem a função de esterilização, tipo, pra esterilizar o bico ali da mamadeira. Enfim, ó. Tá tudo aqui as funções, ó. Leite, papinha, esterilização. Temos mais coisas pra mostrar? Temos mais coisas pra mostrar. Vamos ficar até o ano que vem, se for possível, né? Olha só o que o Tom já tem. Você já viu? Gente, é assim, ó. Primeiro ele vai mamar e depois vai passar pra introdução alimentar e ele já tem prato pra comer. Já tem prato, ele tá preparado. Olha só, o pratinho de dinossauro, kit de alimentação da Multikids. Esse aqui também, ó, é um copo. Esse copo é bem massa, ó. Vou conseguir mostrar pra vocês. Olha só que legal. Olha que legal. Assim, ele fechadinho, ó. Ó. Legal, né? Muito legal, né? Porque daí não derrama. E esse daqui, ó, é um prato fundo com divisórias, com colherzinha pra levar papinha por aí, sabe? Quando vai passear. Tudo lá da Multikids e o cupom de desconto da Morgana dá desconto em todos esses produtos. Então, aproveitem, né? Tô usando o berzinho, ó. Coloquei o ninho aqui dentro. Travesseirinho, mas pode ser sem um travesseirinho. E as toalhinhas de boca. Ai, gente, eu não vejo a hora, Tom, de você vir. Olha que coisa mais fofa. A gente tem tudo. E só temos uma fralda. Amor, você traz de trabalhar pra comprar é fralda agora. Cara, a questão é que a gente fez o chá de bebê, a gente ganhou muita fralda, mas a gente acabou doando pra pessoas carentes que precisa. Então, agora a gente tem que trabalhar pra comprar fralda. Vamos comprar bastante fralda pro Tom, porque esse vai, se vir igual o pai, vai usar bastante. Meu Deus, eu vou muito no banheiro. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver do enxoval do Tom, se tem alguma coisa específica. Eu mostro pra vocês lá no meu Instagram. Ah, quero ver especificamente o carrinho, quero ver especificamente o bercinho, como que funciona. Enfim, eu mostro, tá bom? Então é isso. Deixa muito like aí no vídeo. Um super beijo. E até mais. Tchau.